O prazo final para a consulta pública é sábado. Na prática, a população pode se manifestar por meio de críticas, dúvidas, reclamações ou outra forma de opinião sobre os balanços sociais dos inscritos. A consulta está disponível no site da Assembleia Legislativa, com o endereço responsabilidadesocial.alesc.org. O registro da manifestação que estiver devidamente identificado, resguardado o sigilo, será anexado ao processo de inscrição da organização. Na comissão que analisa as inscrições das instituições, um relator é designado para encaminhar as manifestações aos inscritos, que tem o prazo de cinco dias para apresentar as justificativas. Ao todo, são 93 inscrições. A partir da semana que vem, começa o período de análise das propostas. O resultado da seleção e julgamento ocorre no dia 31 de outubro. A solenidade de entrega da Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC será no dia 5 de dezembro, no plenário da Assembleia Legislativa. Até hoje, mais de 1 mil projetos foram agraciados com o reconhecimento proposto pelo Parlamento catarinense.